Amor Incondicional A noite toda a insensatez Que obscura até se transformar Em luz e iluminar A mão esquerda traz o presente Que toma o corpo de emoção Se faz irradiar Simples, único originário Forçado leve do necessário Espaço a transitar E o brilho intenso busca visão Faz abrir o olhar do coração Irradiar o amor O amor incondicional 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 Aliás O amor incondicional A CIDADE NO BRASIL O AMOR INCONDICIONAL O AMOR INCONDICIONAL O AMOR INCONDICIONAL Muito acima do bem e do mal O AMOR INCONDICIONAL 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 A CIDADE NO BRASIL